Uma manhã de muita alegria aqui na creche São Pedro, no bairro dos americanos. Até aqui para acompanhar o primeiro dia de aula do projeto Criança Feliz, que está sendo executado pelo Colégio de Ocesano, aqui no bairro dos americanos. Para mim é uma alegria muito grande, fazer parte desse lindo projeto, onde todas as professoras acolhem essas crianças com todo o carinho e com toda a dedicação. Então eu sou professora, moro aqui mesmo no bairro, e é uma alegria muito grande participar desse projeto. A senhora é moradora aqui no bairro? Sim, estou há quatro anos morando aqui no bairro. Grande alegria para nós também ajudar as crianças para já, desde pequeninos, já crescem bem educados. É com grande alegria que nós reiniciamos as aulas do nosso projeto. Projeto Criança Feliz e uma grande parceria do Colégio de Ocesano. E é uma satisfação grandiosa e orgulho de coordenar o projeto, e estar à frente de um projeto tão enriquecedor e inovador para nossas crianças. É com muita alegria, e com isso nós iniciamos nossas atividades, que o primeiro bimestre nós já estaremos recheados com muitos projetos, e um dele é Eu, Minha Escola e Meus Colegas, que é uma forma de inserir as crianças no processo educativo. Nossas turmas são de dois anos a cinco anos. Venha você também fazer parte do projeto Criança Feliz e Colégio de Ocesano. A diretora da Escola de Ocesano, Maria Baiana, e a professora Maria Antônia vieram aqui juntos participar desse primeiro dia de aula. É com muita alegria que nós estamos aqui, junto com as irmãs, parte da equipe que cuidam aqui deste projeto, e para nós é uma alegria imensa o Diocesano hoje poder fazer parte dessa história. Porque como Coruatá conhece o bairro dos americanos, essa creche foi fundada em 1996 pelas irmãs solanas. Ela existiu vários anos em tempo integral, mas devido às condições, fechou. E desde o ano passado, há três anos, este ano, nós recomeçamos, em parceria com as irmãs, o Colégio de Ocesano dando este apoio. Nós estamos recomeçando, e é uma alegria muito grande voltar a funcionar um projeto com a cara da igreja, é lógico. Para nós é um momento de muita alegria poder participar desse grandioso projeto, que não é o primeiro ano, nós já estamos no segundo ano desse projeto, e a gente se sente feliz em poder contribuir. Sabemos que a educação é o único caminho que nos leva a mudança, a transformação dessa sociedade que está aí, tão carente de mudanças. E nós, do Colégio de Ocesano, mais uma vez, estamos investindo na educação. E gostaríamos, sim, de agradecer a Deus a oportunidade de trazer tantas crianças que precisam de uma educação melhor, de uma qualidade, de uma referência. que estamos aqui, ofertando, com professores capacitados, com a coordenação. Enfim, queremos também agradecer aos nossos parceiros, que nos proporcionou esse momento de estar realizando esse projeto. Levantar o braço, levantar o ovo, fazer bandoleiro e mexer o pescoço, olhar para o peito, olhar para o sapato, escorrer para o dia.